Eu quero sintetizar algumas coisas assim, uma delas é referente àquele áudio, famoso áudio vazado num grupo de WhatsApp, que é um dos áudios mais maravilhosos que eu já ouvi na minha vida, é sensacional, e ali, unido com todas essas questões que a gente já discutiu aqui antes, você acha que elas tiveram, no final das contas, um peso pra tua saída, pra uma decisão de tua saída na Globo? Acho que não. Aquilo ali foi o seguinte, eu narrei, eu estava no Jornal Nacional no sábado, e narrei a prisão do presidente Lula. Narrei aquilo com toda a seriedade jornalística, sem aplaudir nem lamurear, eu sou um repórter, eu estou diante do fato, o fato é soberano, eu vou narrar este fato. E os comentaristas que comentem se é justo ou se não é justo, eu vou mostrar o que está acontecendo e relatar aquilo. Um trabalho estritamente de repórter, foi o que eu fiz. Quando chega isso, foi no sábado, quando chegou no domingo, eu tinha um grupo aqui, ainda estou nesse grupo, mas participo pouco dos coalas, era um grupo de WhatsApp, era um grupo com muita gente, muita artista, muita gente esquerda, muito artista, muito intelectual, muitos escritores. Mas natural, um grupo que tem artista, intelectual, escritor, não é um grupo de progressistas, de esquerda. Vai me apontando aí os caras de direita que são intelectuais. O último que eu vou falar, que eu não conheço a obra dele, foi o Olavo de Carvalho. Aí a gente começa a ver o nível. Pois é, e escritores e tal, bom, teve um grande escritor de direita que até hoje eu admiro muito, que era o Nelson Rodrigues, foi há muitos anos. Então esse grupo, eu chego domingo de manhã, por volta de 10, 11 horas da manhã, estou andando na varanda do meu apartamento, no Rio de Janeiro, e ouvindo, lendo e ouvindo comentários no grupo. O grupo era grande. E as pessoas choram me engano, pô, que sacanagem, acabaram com o Lula, acabaram com o Brasil, que não sei o quê. Eu fui ouvindo aquilo, e eu estava com a TV da sala ligada, estava passando até a Globo News. E eu me lembro, comentando isso, era o assunto do domingo, foi sábado a prisão. E eu peguei aquele negócio ali e falei, todo mundo lamureando, falei, gente, vamos parar com isso. Olha, todos os... Eu peguei e comecei a gravar andando, entendeu? Eu andava, olhava, vamos deixar de bobagem, todos os grandes líderes políticos relevantes do planeta, todos os grandes líderes, citei Gandhi, citei Mandela, todos passaram pela experiência da prisão. A prisão, ela pode enriquecer muito a pessoa, porque ela leva a pessoa, isso está aí no que eu falei, leva a pessoa à reflexão, enriquece espiritualmente. Claro que é um risco, mas o Luiz Inácio Lula da Silva é maior do que isso. E quer saber, eu acho que ele está até protegido, porque com o fanatismo que está no Brasil, ele está protegido, estando nas mãos da Polícia Federal. Porque se ele estivesse na rua, pode ser que algum maluco aí quisesse fazer mal a ele. Então, eu acho que é um tempo que ele vai crescer mais, ele vai aprender, e vai nos ensinar muita coisa dessa experiência. E falei isso, ainda falei, né, o... Como é que é? Ana... Ai, cantora. Ana Carolina? Não. Que era do grupo também. Eu falei, podia até gravar aquela música, né, que vocês... Eu gosto muito de música, vocês já viram, né? Tem uma música que é assim... Se o Moro separa, uma ponte une... Se a vingança encara, o remorso pune... E você falou o Moro. Pois é. É porque a música... Se o Moro separa, o remorso pune... A música, se não me engano, é a letra do Paulo César Pinheiro. Se o Moro separa, uma ponte une... Se a vingança encara, o remorso pune... Você vem, me agarra, alguém vem, me solta. Você vai na marra, ela um dia volta. E se a força é tua, ela um dia é nossa. Olha o muro, olha a ponte, olha o dia de ontem chegando. Que medo você tem de nós. Você corta um verso, eu escrevo o outro. Você me prende vivo, eu escapo morto. De repente, olha eu de novo, perturbando a paz, exigindo troco. Vamos por aí, eu e meu cachorro. Olha o velho, olha o novo, olha o velho, olha o moço chegando. Que medo você tem de nós. O moro caiu, olha a ponte, da liberdade guardiã. O braço do Cristo, horizonte, abraça o dia de amanhã. Olha aí. Cara, é uma letra genial da época da ditadura. Fode demais. E eu ainda falei, cantei, cantarolei isso que eu cantarolei. Sim. E falei assim, ô Ana Cainhas. Ana Cainhas. Ana Cainhas. Ô Ana Cainhas, grava isso aí, menino. Olha, é muito tempo que eu não escuto isso. Isso foi gravado, se chama Pesadelo, essa música, Pesadelo. Vão no YouTube depois procurar. Não para de assistir agora, depois você vai. Foi gravado da maneira maravilhosa, pelo menos no PB4, se não me engano, num disco chamado Cicatrizes. Tem muita música de Paulo Sérgio, com Eduardo Gurdim. Eu gravei, foi essa conversa só. E mandei para o grupo. Mandei no grupo. Quando chegar a noite de domingo, eu estou já na minha cama, eu tinha que acordar de madrugada no dia seguinte, e olhando aqui o celular, minha mulher do lado e tal, e de repente eu falei assim, nossa, você está bombando aqui. Eu falei, o que é? O negócio que você gravou, eu falei, como? Aí eu fui ver, isso vai dar uma merda aqui, um elefante. Porque você fala também do fetiche. Não, é porque aí é o seguinte, eu estava a Globo News ligada, e tinha alguma coisa relativa, uma legenda relativa ao PSDB, eu falei assim, bom, aí eu olhei e falei, e fiquem calmos, o fetiche deles, me referindo ao PSDB, o fetiche deles era acabar com Lula, aprenderam Lula, já aprenderam, vamos fazer o que agora? Eu quero saber o que eles vão fazer para conduzir o país, esses tucanos. Aí se dizimou, né? Porque o fetiche deles, o fetiche deles era o Lula, já pegaram o Lula. E agora, o que eles têm mais para fazer? Tem alguma proposta para apresentar para o Brasil? Olha, gente, vocês têm que entender, aquele jornal que eu fiz ontem, aquela transmissão e aquele jornal, eu fiz de alma completamente leve, eu não estava sofrendo, não, eu estava observando a história como deve ser o trabalho do jornalista. Tem hora que a gente se envolve, mas como jornalista a gente se isola um pouco e observa, né? Então é isso que aconteceu. Esse negócio sai, acho que principalmente no Twitter, né? E chega no dia seguinte, eu chego 5 horas da manhã na Gol para fazer o Bom Dia Brasil, estava um clima estranhíssimo, todo mundo disse, pô, o que você fez? Porque ninguém já dizia que era do grupo, já estava vazando como se eu tivesse publicado na rede. Aí eu liguei para o pessoal que administra o grupo, não, mas ninguém sabe quem foi. Até hoje ninguém sabe. É, eu tenho uma suspeita, mas como é suspeita eu não falo. Eu, inclusive, muita gente achou que alguém fez isso de sacanagem. Se você soubesse que seria vazado, você teria feito de novo? Não. Não? Não. Você deveria ter feito. Se eu soubesse que era para vazar, eu não faria. Mesmo vendo a repercussão que teve depois, muito positiva. Não, não faria, porque eu acho que aquilo não era compatível com o trabalho de âncora que eu tinha. Entendi. Eu poderia falar isso para você, falar para ele. Ou, a quanta gotas, falar isso no ar na medida do possível. Mas não faria aquele discurso de jeito nenhum, sabendo que era para... De jeito nenhum faria, né? Entendi. Isso aí não dá. Não dá. É incompatível com o papel do âncora. Você tem que manter aí realmente, naquela hora, uma certa distância dos fatos. Inclusive, estamos com uma audiência qualificada aqui, hein? O homem está nos assistindo, Eduardo Moreira. Mandou aqui um abraço para o grande Chico. Grande Edu, falando tudo de você aqui no começo. Tem um livro aqui. Mostra o livro aí, Eduardo. Já trouxe o seu livro. Falta ele vir aqui. Falta vir aqui. É. Vem aqui autografar, pô. Mas aí, no dia seguinte, estava aquele rebuliço, né? E a direção me chamou para a conversa. Eu achei que... Eu falei, bom, pode ser que resolvam me desligar, né? Tirar o meu contrato. E fui preparado para ouvir isso. Ele me atendeu muito gentilmente. Eu vou falar isso aqui, que é uma inconfidência, mas... O Ali Câmio me recebe na sala dele. Que era o diretor de jornalismo da época da Globo. Era o diretor. E o Ali é um sujeito muito reservado, muito discreto. E, embora tenha para muitos fama de durão e tal, mas não é. Tem posições políticas, até onde eu já vi e já li, divergentes das minhas, teológicas. Mas eu esperei um pouco. A hora que ele abriu a porta da sala e falou, entra. Eu achei que ele ia soltar os cachorros. A primeira coisa que eu quero fazer é te manifestar a minha solidariedade. Você foi certamente vítima de uma grande sacanagem. Alguém fez isso para te queimar. Falei, foi. Para te queimar. Depois eu descobri que não foi para queimar. Foi uma pessoa que achou tão bonita aquela fala, que resolveu mandar para outro grupo. E daí? Aí ninguém segura. Aí o Ali virou para mim e disse assim, Chico, como é que foi aquilo? Aí eu contei tudo isso que eu contei para vocês. Ele falou, quantas pessoas tem nesse grupo? Eu falei, é uma 190, 200. Você é ingênuo, você não pode fazer um negócio desse. Eu falei, mas era um grupo tão amigo e tão fechado, e há tantos anos, há tantos meses a gente conversa no grupo, que eu não imaginei que alguém fosse publicar aquilo. Ele falou, pois é. Quiseram te queimar. Mas cuidado, não sei o quê e tal. E eu fiquei esperando se ele ia falar. Não, falou, não, olha, tudo bem, vida que segue, vamos trabalhar. E não comente sobre esse assunto, porque a gente não quer aumentar o barulho. E aí falou uma coisa que eu não me esqueço, sabe? O Ali, com todas as suas posições tão criticadas, o Ali Câmara disse assim, saiba de uma coisa, eu sei de suas posições políticas, mas você tem se comportado como deve ser um âncora da Globo. Agora, quando tiver alguma matéria, eu não era comentarista, eu era apresentador. Quando tiver alguma matéria que você não se sinta à vontade para apresentar, você me diga, e você não será o apresentador daquela matéria, eu ponho outra pessoa para fazer. Eu falei, não existe disso, que vier eu apresento. Só não vou falar o que eu não acreditar, de fato. Isso é uma coisa que eu acho que é, mas não aconteceu isso comigo. Então, não tem esse problema, né? Ele falou, aí o pessoal do Jornal Nacional sentiu muito quando você menosprezou o Jornal Nacional. Eu falei, e eu? É, você disse assim, ah, quando eu estava apresentando aquele jornal. Eu falei, é, eu falei aquele jornal, porque foi naquele jornal onde aconteceu, no qual passou a prisão do Lula, mas eu não estava menosprezando o Jornal Nacional. Mas eu vi que eu feri algumas pessoas ali que ficaram achando que eu tinha... Diminuído. Diminuído. E absolutamente não, mas não mesmo. É, eu não senti isso também, né? É, mas algumas pessoas ali ficaram meio assim e tal. Depois passou, né? Passou. Passou.